E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff of Design. Eu sou o David Arte. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Pitacos do Tiff, que acontece às 8 horas, 8 horas horário de Brasília, hein? Lá no YouTube eu apareço ao vivo com você. Seja comigo, né? Somente comigo. Quando é comigo não é ao vivo não, né? Eu transmito ao vivo, mas eu já gravei. Mas quando tem convidado, aí sim é ao vivo. Porque só comigo, né? Sabe que tem minha quinta série aqui, mas com convidado o papo é sério. E aí eu gravo lá no estúdio e tento trazer conteúdos que agreguem com você, com conteúdos de diversos convidados, né? De áreas correlatas, mas não necessariamente só de design. Porque o Pitacos do Tiff fala sobre design, sobre criatividade, sobre mercado, sobre a área como um todo. Então a gente traz assuntos pertinentes. Não só tema relativamente design, 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 né? O Pitacos do Tiff, como eu falei, tá no YouTube. Estrela, mas também tá no Spotify, na Apple, na Amazon, nas outras plataformas. Confere aí, favorita, adiciona. Eu sei que tem muita gente que escuta no carro, que escuta pelos aplicativos do Spotify, da Apple também. Então favorita, dá estrelinha, ajuda pra que cresça, pra que a gente consiga alavancar esse podcast cada vez mais. Obrigado a todo mundo que compartilha. Quando escuta, compartilha lá no Instagram. Valeu mesmo. Se você compartilhar, eu recompartilho, beleza? Também se você tá vendo pelo YouTube, ou vou ouvindo depois, enfim, deixa o like também, se inscreva no canal pra fortalecer aqui o Tiff of Design. Beleza? Deixa eu também dar um aviso, né? Da Hostinger. Esse podcast acontece também com o apoio da Hostinger. A Hostinger é uma plataforma onde você pode ter o seu site, então é uma hospedagem pra que você possa ter o seu site portfólio, o site do seu cliente. Um ótimo custo-benefício, que cabe aí no seu bolso, uma boa performance, uma boa velocidade. Acessa o meu link porque você me ajuda através desse link e também ganha desconto. Então é o seguinte, hostinger.com.br barra Tiff e depois você insere o cupom Tiff, ok? C-H-I-E-F. Assim você vai ter um desconto maior e você também vai ajudar aqui o canal, os sites todos aqui do Tiff of Design estão na Hostinger, beleza? Obrigado Hostinger pelo apoio. Antes de falar sobre a falta de vagas, será que tem falta de vagas mesmo em UX? Eu vou contextualizar um pouco. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que era, o que é e o que pode ser. Depois a gente faz um exercício de futurologia aí, faz um esquema tipo League de A, sabe? League de A, é pra você saber o seu futuro? É, você não sabe, eu sei que você é mais novo. Ai, como eu tô ficando velho. O pessoal mais velho vai saber, você souber. Se lembrar, se for mais velho, você comenta depois. Manda uma mensagem no Instagram, fala, eu lembro do League de A. A gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, a área de design é nova pra caramba no mundo, tá bom? A área de design é nova, comparado com tantas outras áreas que nós temos, campos de atuação, profissionais, são mais antigos. Então, falta um entendimento sobre a coisa, né? Como um todo, em todas as áreas de design ainda falta um entendimento, um amadurecimento. Realmente melhorou muito, muito, de quando eu comecei a trabalhar, de quando outras pessoas começaram antes de mim. As coisas, hoje em dia, estão bem melhores. Mas ainda estamos caminhando, beleza? Se a gente pegar essa vertente do design, que lida com produto digital, e aí a gente tá falando muito de UX, né? De experiência do usuário. Apesar de eu entender que a experiência do usuário tá intrínseca no design, independente de qual seja a área, mas, realmente, quando a gente fala de UX, é mais produto digital. Se pararmos pra pensar, essa área de produto digital começou a partir de 2010. A partir dos iPhones, lançamento dos smartphones. É muito novo, né? Muito novo, muito recente mesmo. Então, é normal ter oscilação, falta de entendimento, equívocos. Faz parte, faz parte. Nós estamos vivendo um momento que, no futuro, nós poderíamos falar pros nossos filhos, pros nossos netos, né? Que, caso venham a trabalhar com isso, né? Como era? Como que era o começo? Como que era a questão de salário? As discussões que nós tínhamos? Realmente, a gente tá aqui na vanguarda, né? A gente tá vivendo esse momento de descoberta também, né? E nem sabe o que está por vir ainda. Porque tem tanta tecnologia saindo, né? A gente nem sabe como será o futuro. Então, faz parte, oscilações, entendimento e a maturação da área, tá bom? Então, a primeira parte é isso. Aí, na parte de produto digital, o que aconteceu? A partir do momento que lançaram os smartphones, os aplicativos, né? Começou a surgir essa preocupação maior sobre a experiência do usuário. Não que não existisse antigamente, mas agora o celular se tornava uma extensão do nosso corpo. E essa preocupação com a experiência se tornou cada vez mais importante. A concorrência aumentou, a tecnologia barateou, novas pessoas, players, empresas surgiram. A preocupação também com o que é oferecido pro cliente aumentou. Não é mais a empresa que passava os dados e o cliente aceitava, né? Agora, é a gente que imputa os dados pra empresa. A gente que coloca os dados no aplicativo. A gente que toma as ações, não é? Então, todo o cenário mudou. Foi uma evolução gradativa aí da área, né? Webmaster, Webdesign. Até o Webdesign hoje em dia existe, claro, né? Mas aí, UX, Product Design, sei lá o que mais teremos aí. Com o passar do tempo, também as empresas foram melhorando. Em questão de estrutura, de times, de entendimento de design. Foram dando mais liberdade, autonomia e poder de decisão para os designers. Então, estamos na constante evolução. Só que chegou a pandemia. Então, se antes da pandemia nós já tínhamos uma evolução, já tinha essa novidade, já tinha algumas empresas parando, assim, pra pensar no sentido, olha, a gente precisa de times de design aqui, mesmo que elas não entendessem. A gente precisa de times de experiência, né? Pra melhorar o nosso produto, o nosso serviço, pra gente não ficar pra trás, pra gente ter ideias disruptivas, né? Como o pessoal costuma falar. Na pandemia isso dobrou. Isso triplicou. Isso quadruplicou. Por quê? Porque você viveu a pandemia, né? Você sabe como foi. Quem não tinha produto digital, quem não tinha algo a oferecer através de canais digitais, simplesmente faliu. Quantas empresas, quantos produtos acabaram na pandemia? Você deve conhecer aí alguma pizzaria, algum restaurante que acabou, porque só tinha a parte presencial. Não tinha a parte de delivery. Então, a pandemia foi um surto coletivo em vários sentidos, inclusive na área ou no mercado de trabalho. Teve os benefícios, né? Assim, toda a tragédia, né? Toda a guerra acaba trazendo algum tipo de coisa que a gente vai utilizar no futuro, algum benefício. Talvez um desses da pandemia foi essa questão do trabalho remoto que reforçou, né? Antes da pandemia ainda se tinha uma desconfiança. Hoje em dia a desconfiança é muito menor. Mas, em questão de vaga, a pandemia deu esse boom. Realmente deu esse boom. Por que que aconteceu isso? Primeiro, as pessoas realmente precisavam de produtos digitais. A demanda aumentou. Era o trabalho que tinha. As pessoas precisavam de produtos digitais. Então, realmente aumentou a oferta. Aumentou a oferta, precisa mais de mão de obra. É simples assim. O segundo ponto. Foi realmente um misteria, um alarde, um equívoco de todo mundo, né? Porque a gente não sabia o que seria, como seria o futuro perante aquele estado de pandemia. Então, tudo se voltou para a tecnologia. As empresas começaram a olhar muito mais para a tecnologia. Novamente, se precisa de mais tecnologia, precisa mais de mão de obra, programador, designers e etc. Soma-se a isso também o fato das empresas terem que gastar dinheiro também, sabia? Tem muita empresa que economizou ou que mudou, tipo, não trabalhava mais alocado. Então, aquele dinheiro, o que a gente faz? Vamos investir, né? Vamos colocar em mão de obra, vamos aumentar o número de pessoas. Teve muita empresa que contratou realmente a mais. Seja porque mudou o cenário, seja porque estava investindo e acreditava que ia crescer diante daquele contexto. Seja porque sobrou dinheiro em algumas outras áreas, por exemplo, comercial. Comercial deve ter caído bastante na pandemia, né? E aí o comercial seria o quê? Através de robô, através de tecnologia, através de interfaces digitais. Então, precisa mais de desenvolvedor, mais de programador. Veja que é tudo oferta e demanda até agora. Outro ponto que eu vejo que influenciou nessa parte da pandemia também é o entendimento de design, né? Como eu já falei, a histeria e tudo mais, o entendimento de design. As empresas não tinham entendimento de design. Então, foi ali ver um pote de ouro, uma possível solução para os problemas dela, a tecnologia, o design, a experiência do usuário. E aí que entra os designers também, porque os designers aproveitaram desse momento, e eu não julgo quem era a liderança naquela época. Se eu estivesse dentro desse cenário, eu estaria também. E aproveitou esse poder que acabou sendo nos dado, vamos dizer assim, né? Entre aspas, para formar equipes de design, para aumentar o poder de decisão de design. Isso foi legal, isso foi válido, né? Porque hoje em dia a gente vê empresas que realmente mudaram a cultura e tem uma cultura mais voltada para o design. Mas, ao mesmo tempo, inflou. Na ânsia, no desejo, no afã que nós tínhamos ali de ter um poder que nunca tivemos até então, ou tivemos em menor grau, muitos líderes de designer se equivocaram, construíram equipes equivocadas. Grandes demais, desequilibradas, desbalanceadas. Então, veja que foi uma somatória de várias coisas. Falta de entendimento de design, o cenário, questão de grana, questão talvez um pouco corporativista nossa, de designer. Como eu falei, eu não julgo quem estava no momento. Se eu estivesse lá, talvez eu faria a mesma coisa. Falta de, realmente, de entendimento da situação. E a gente não estava, realmente, no melhor dos cenários para entender alguma coisa, né? Bom, passou a pandemia. Naturalmente, as coisas foram voltando ao normal. Naturalmente, a oferta por produtos digitais continuou e sempre vai continuar. Não vejo uma decrescente, mas não estava num pico como era, né? Não está mais num pico como era antes. As coisas foram voltando. O comercial voltou a trabalhar na rua, por exemplo, né? Então, a partir do momento que houve uma baixa, aí é natural que caia o número de vagas. O outro ponto. Muitas empresas não entendiam o que era design. Esses dois, três anos ajudaram nisso. A partir do momento que você tem uma maturidade, você tem um entendimento melhor sobre o que é design, processo de design, você percebe que talvez você não precise de tantas pessoas. Então, naturalmente, também tende a diminuir as vagas, as oportunidades. E o equívoco de montar, de criar equipes de design muito infladas, grandiosas, equivocadas, às vezes de forma desnecessária. Que nós, designers, fizemos parte desse processo e acabamos inflando um pouco o que não poderia ser mais inflado, né? E, por consequência, aí é um corte natural. Se você percebe que tem muita coisa desnecessária, tem, enfim, empresa-negócio, né? Se você percebe que tem muita gente pra pouco trampo, vamos dizer assim, é natural também haver um ajuste na área, na equipe. E, basicamente, foi o que aconteceu no ano passado, que nós vimos vários layoffs. Então, equipes infladas, o mercado tendo um melhor entendimento sobre design, a questão da tecnologia também evoluindo, a inteligência artificial, querendo ou não, pode ter influenciado um pouquinho, não acho que muito. A questão de dinheiro, de negócio, em várias outras questões, foi naturalmente acalmando o mercado. E aí, quem ficou no mercado, né? Foi meio que uma limpa, onde quem estava se garantindo, quem tinha realmente o que entregar, conseguiu continuar trabalhando. Quem estava entregando minha boca, claro que eu não quero generalizar aqui, porque deve ter, com certeza, teve muitas injustiças nesses layoffs, mas também quem estava ali trupicando, vacilando em algum momento, acabou sendo limado ali, faz parte do processo, né? Então, hoje em dia, no momento atual, por que o pessoal está reclamando de vagas? Porque, na verdade, está normalizando. O que nós tivemos na pandemia foi uma exceção, foi um surto coletivo. E, sinceramente, eu até me arrependi de ter voltado para o mercado naquela época. Eu devia ter voltado, ficado uns dois anos ali, pegado umas contato e tal, depois de ter saído. Porque quem entrou, entrou e aproveitou. Quem não entrou, vai ser mais difícil, sim. É impossível? Não. As vagas inexistem? Não tem mais vaga de UX? Mentira. Tem vaga de UX, sim. Eu vejo no LinkedIn toda hora vaga de UX, vaga para designer, vaga na gringa, vaga aqui no Brasil. Então, eu vejo toda hora. Só que o filtro mudou. Não é mais tão simples para você entrar. Você precisa demonstrar mais valor para entrar. As vagas estão exigindo mais. Elas estão mais segmentadas. Elas estão passando por mais filtros. entendimentos sobre design, sobre o produto, sobre o negócio. Está mais organizado. Está mais maduro. Então, é natural que tenha menos vagas. Por isso, se você não conseguiu entrar naquela época da pandemia, saiba que, atualmente, você consegue entrar, sim. Ainda tem vagas para juniors, mesmo que menos. Eu acredito que até hoje em dia, eu vejo, pelo menos para... Eu não sei se tem a ver com o meu perfil. Pode ser, né? Eu vejo bastante vaga plena em sênior, né? Mas se ainda tem vaga para junior, eu vivo aparecendo para mim, eu compartilho. Ainda tem possibilidades de você entrar na área. Existem segmentações, ramificações, dentro de UX, que você pode trabalhar também. Você pode se encontrar como produto, como PM. Você pode se encontrar como UX Writer, Content Design, Design Ops, Design System, UI Designer, só UX, só Research, pô, Product Design, enfim. É possível, sim. Só que, o que nós estamos vivendo hoje, é mais a normalidade. Porque, a farra do boi foi na pandemia. Se você aproveitou, beleza. Você já tem uma experiência, está na frente. Se você não aproveitou, não precisa se desesperar. Pois as vagas ainda existem, em menor quantidade, sim. Mas, existem. A área de design, de produto digital, ainda é uma ótima área para se trabalhar, comparado com a área de design gráfico, por exemplo, que é a mais próxima, a mais correlata que nós estamos, falando, assim, aqui é o mais atuo também. Tem mais possibilidades, de planos de carreira, melhores salários, melhores condições de trabalho. Isso não quer dizer, que é uma receita de bolo, que todo mundo vai ser feliz, trabalhando com produto digital, isso não quer dizer, que você tem que abandonar o seu freela, que você tem que abandonar o design gráfico, não é isso. Talvez você possa até ser generalista. Mas o fato é que o mercado digital, é mais forte. E isso também é natural, porque todo mercado, que está ligado à tecnologia, vai ser mais forte, vai pagar melhor. Tecnologia vive em ampla expansão, tecnologia não retrocede, até fugiu a palavra aqui, não regrede, não regrede, né? Eu acho que está certo. Enfim, não retrocede, eu até peguei aqui o celular para dar uma olhada. Está falando certo. Mas tecnologia sempre tem vaga, porque falta mão de obra. Sempre falta mão de obra. Qualquer notícia, todo ano sai notícia, falta mão de obra. E o X está inserido em tecnologia. Se você vê o X, se você vê produto digital, ou uma área que você pode trabalhar, vai para cima, porque é possível. Está menos fácil que antigamente? Mas é de longe, de longe impossível. Não é, não é. Você pode ter certeza disso. E aí para o futuro, o que a gente pode esperar para o futuro? Eu vejo que tende a ter mais layoffs. Então tem muita empresa ainda inchada. Muita empresa que vai acontecer layoff, a gente vai saber agora, nesse ano, com certeza. As vagas tendem a estabilizar. Então a gente está nesse processo, assim, de diminuir as vagas. Elas tendem a estabilizar, ficar num padrão ali de oferta. Não tende a subir. Talvez a gente tenha algum pico referente a alguma tecnologia que seja lançada, algum movimento, alguma questão do mundo, né? Tipo pandemia que aconteça. Mas por enquanto, não vejo isso. Então vai estabilizar. A coisa vai ficar normal. Porém as vagas continuarão. Aí sempre vai ter oferta. E a oferta dificilmente vai cessar. Vai acabar. Porque está ligada a tecnologia. Toda hora tem uma startup. Toda hora tem uma consultoria. Toda hora uma empresa precisa atualizar alguma coisa. Não tem como fugir disso. Tá bom? Então o seu trabalho como UX, como designer, está aí, eu acho que garantido. Não sei quando. Enfim, não vou ser um mostradamus que nem o Toss foi no seu artigo. Mas por um bom tempo, com certeza, estaremos tranquilos aí. E essa questão de conseguir um trampo passa muito também por você. Então, fortaleça seu conhecimento. Melhore seu portfólio. Faça a network. Crie rede de relacionamentos, de contatos. E vai pra cima. Mete as caras. Manda currículo. Tenta. Porque dá pra migrar sim. Dá pra entrar no mercado sim. Dá pra se reencontrar também na área do design, se assim você desejar. Beleza? Bom, esse foi o meu diagnóstico sobre essa questão das vagas de UX. Eu super vejo que é possível. Mas eu quero saber a sua opinião também. Manda pra mim no Instagram. Deixa nos comentários do YouTube o que você acha. Como que você tá vendo aí. Beleza? Um Pitacos do Tiff. Acontece as quintas-feiras. O horário de Brasília a partir das 8 da noite. Normalmente é a partir das 8. Não garanto que eu vou estar às 8 lá. Mas a partir das 8 eu estarei. Porque em pontas às vezes não dá. Tá bom? Comigo ou com mais algum convidado pra agregar conteúdo pra você. Tem muito podcast aqui. Muitos episódios sobre UX. Que eu fiz sobre vagas. Sobre portfólio. Você pode conferir esses episódios em especial. E se você tá escutando pelo Spotify, pela Deezer, pela Apple. Favorita, dê a estrelinha. Ajuda o podcast a crescer cada vez mais. Pitacos do Tiff é o podcast aqui do Tiff Up Design. E eu vou indo nessa. Até a próxima. Estuda aí, Galuxa. Estuda aí, Galuxa. Fica com Deus. Te vejo no próximo episódio. Valeu. Até mais. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.